Bom, olá a todos. Eu sou Rafael, sou urologista, e hoje estou aqui com a doutora Isadora Calvo, que é nefrologista e é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional DF. E a gente veio conversar sobre temas que fazem correlação com a nefro, nefrologia e com a urologia. Bom, Isadora, primeiro, no consultório do urologista, muitas vezes chega um paciente falando que está com a dor lombar, que está com a perna inchada, e ele não sabe se procura o nefrologista, se procura o urologista. E eu queria que você contasse para a gente, então, o que é o médico nefrologista? O que ele trata? Obrigada pelo convite, para estar conversando aqui com vocês. Então, o nefrologista, ele é o clínico e o urologista é o cirurgião. Então, o que a gente faz não é procedimento, o que a gente faz mais é verificar os aspectos clínicos. E, principalmente, no caso da litíase renal, o que a gente faz é investigar as causas para tratar os fatores de risco que o paciente apresenta. E, no geral, o nefrologista, ele cuida dos rins, cuida de doenças renais, prevenção de doenças renais e também o médico faz o tratamento de substituição renal. É o médico responsável pela hemodiálise, pela diálise, esses tratamentos de substituição renal. Então, eu gosto de brincar, sim, que o nefrologista é o clínico do rim, que trata a função do rim e o urologista é o cirurgião do rim, além do rim das outras partes, do trato urinário e do trato genital masculino. E os pacientes, sempre que estão com a perna inchada, falam que é problema no rim, está com dor nas costas, é problema no rim. Quais são os sintomas que as doenças renais podem causar? Bom, a maioria das doenças renais, elas são silenciosas, elas não causam nenhum sintoma. Então, os pacientes procuram muito, realmente, a gente por dor lombar, por inchaço, mas, poucas vezes, a dor lombar vai ser de causa renal. A dor no rim, ela só vai acontecer quando tem alguma distensão renal, quando o rim aumenta muito de tamanho, muito abruptamente. Isso que costuma dar o sintoma. Ou algum problema vascular, né, que são realmente mais raros. Então, a maioria, a grande maioria das vezes, a causa não é renal para a dor desses pacientes e, quando é renal, aí sim, a gente pensa em infecção de urina, em cálculos renais. O cálculo renal, a gente recebe muito paciente, ou no pronto-socorro, ou no consultório, com cálculos renais, as pedras, os rins. E, normalmente, quando chega para a gente, o tratamento é cirúrgico. A gente vai, opera e tira o cálculo do paciente. Esses pacientes que apresentam o cálculo uma vez, eles têm chance de apresentar novamente? Sim. Estima-se que, em cinco anos, 50% dos pacientes vai apresentar recorrência. Então, é importante que, depois de retirado o cálculo, e, claro, dependendo de fatores individuais do paciente, ele seja feita uma investigação para saber, realmente, o risco desse paciente apresentar novamente um cálculo e o risco desse paciente, inclusive, evoluir para doenças renais. Então, é importante, também, procurar o nefrologista para a gente poder fazer, realmente, essa prevenção, não só o tratamento da doença, mas também a prevenção da recorrência e da evolução para a doença renal crônica, por exemplo. Então, a pedra no rim pode causar doença renal crônica? Pode impactar na função do rim? Pode. Inclusive, a segunda causa de nefrectomia, ou seja, a cirurgia de retirada do rim, está, em segundo lugar, apenas atrás de tumores. Então, sim, existe um risco de causar doença renal crônica. Mesmo que não leve à nefrectomia, e mesmo para aqueles pacientes que não têm diabetes, não têm hipertensão, sim, ela pode levar à doença renal crônica. Entendi. Então, tem que tratar. E, para nós urologistas, a gente sempre faz tratamento cirúrgico. Existe algum outro tratamento além do cirúrgico? Existe medicamento que faça o cálculo de soa, ele suma? Como é que funciona? Sim, existe uma medicação que, geralmente, é prescrita por vocês, né? Existe uma medicação que ajuda o rim a expelir o cálculo, né? Faz um relaxamento do músculo do ureter, que pode fazer com que a pessoa consiga eliminar, sem nenhuma abordagem cirúrgica. Mas o cálculo que está lá no rim, tem algum tratamento para ele, para dissolver esse cálculo? Não. Dissolver o cálculo, raras exceções, por exemplo, cálculo de ácido úrico, pode até dissolver, mas não é o cálculo mais comum e, geralmente, está associado com outros fatores, né? Não é puramente de ácido úrico. Então, realmente, a maioria dos cálculos precisa de ser feita alguma intervenção, uma vez que ele está lá obstruindo os rins. Entendi. E como é que a gente faz para prevenir a formação do cálculo? Bom, a gente tem que investigar o paciente individualmente, né? Então, ver os fatores de risco que ele apresenta, se ele tem algum fator genético que possa causar, se ele tem uma história familiar, com cálculos muito frequentes na família. E a gente faz uma investigação na urina do paciente. A gente faz uma investigação na urina de 24 horas dos pacientes e vê o que está causando um desbalanço, porque a nossa urina já é saturada, ela é muito concentrada. E qualquer coisa que possa promover uma super saturação pode fazer com que precipite o cálculo. Então, a gente vai ver o que está em excesso nessa urina e o que está faltando, porque no nosso corpo a gente tem fatores também protetores, então a gente vê o que está aí causando esse desbalanço. E para aqueles pacientes que nunca tiveram cálculo e não querem ter, querem evitar, existe alguma dieta, alguma medida que ele possa fazer para evitar a formação de um cálculo? Sim, medidas gerais de prevenção de cálculo, principalmente para quem tem fator de risco, claro, é ingesta importante de água, então beber bastante líquido para manter um fluxo urinário sempre constante. Baixa ingesta de sódio, o sal ajuda as reações químicas que levam ao cálculo, à formação do cálculo. Então é muito importante reduzir a ingesta de sódio. No nosso país, a gente costuma ingerir muito sódio. O recomendável pela OMS é 5 gramas e a gente às vezes consome mais que o dobro, 12 gramas. Então a restrição de sal é muito importante. Não é só o sal da comida, é o sal que vem embutido nos alimentos, principalmente naqueles muito industrializados, que a gente chama de ultraprocessados. E aí, assim, é uma medida que causa, é um fator de risco, mas que precisa de uma orientação é restrição de proteína. Para quem tem fator de risco para cálculo, ingestão muito alta de proteína, pode elevar o risco, mas aí o paciente não deve fazer nada sozinho. Ele vai precisar de uma orientação de um nutricionista, de um nefrologista e do urologista. Os cálculos, na grande maioria, são formados de cálcio. E aí a gente pensa, o cálcio vem do leite. Então tem que restringir o tanto de cálcio que ingere ou não? Não. Na verdade, hoje a gente já reconhece que restringir cálcio é pior. Isso pode levar a um aumento da reabsorção óssea, levar a doenças ósseas, osteoporose, osteopenia. E dependendo do fator de risco, a gente até orienta a aumentar a ingestão de cálcio. Então, não restringir cálcio não é uma medida que a gente costuma fazer, não. E agora falando sobre tumores renais, câncer no rim. Muitas vezes o paciente tem dúvida se quando ele encontra um tumor no rim, quando o médico faz um exame de rotina e acha ele um tumor no rim, se ele deve procurar um nefrologista ou urologista. Normalmente quem faz esse tratamento, normalmente não, quem faz esse tratamento cirúrgico do rim é o urologista. Mas o nefrologista tem algum papel nesse tratamento? Quando a gente detecta algum tipo de tumoração, massa, suspeita, a gente encaminha para o ouro. Para o ouro fazer o tratamento. Para o ouro fazer o tratamento. E muitas vezes a gente tenta ao máximo preservar o rim. A gente faz uma cirurgia que chama nefrectomia parcial para retirar apenas o tumor, quando isso é possível fazer, quando é factível, para tentar preservar ao máximo a função desse rim. Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião? Com certeza. No passado era feito muita nefrectomia total. E eu tenho muitos pacientes, inclusive no consultório, que tem rim único, ou às vezes por um tratamento excessivamente agressivo. Então as novas diretrizes de cirurgia são muito importantes para a gente, para a gente poder tratar o paciente. E com a adventa da cirurgia robótica, a gente consegue muito, com a segurança muito grande, retirar apenas o tumor e preservar o restante do rim. E é o que a gente habitualmente faz nos casos de tumores que não ocupam todo o rim. Isadora, o paciente que tem um cálculo urinário, a pedra no rim, que é sintomático, que tem dor, ele vai até o pronto-socorro. E no pronto-socorro clínico, aciona a gente, o urologista, para poder tratar. Mas tem também aqueles pacientes que fazem um exame de rotina, por algum outro motivo, e acabam identificando uma pedrinha, um cálculo lá no rim. Esses pacientes que não têm sintoma algum, mas têm uma pedrinha lá, qual a orientação que você dá para esse paciente? Geralmente, a gente orienta dependendo do fator de risco que esse paciente apresenta. Então, se é um paciente que tem um cálculo assintomático encontrado por acaso, mas é um paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, ou ele apresenta obesidade, ou ele apresenta uma história familiar muito positiva, ele tem gota. Então, dependendo do fator de risco, a gente pode sim prosseguir com uma investigação individualizada para a gente saber se esse paciente está em risco, realmente, de evoluir para uma obstrução causada por esse cálculo, ou evoluir, inclusive, com complicações mais graves, né? Você citou a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica pode predizar se forformação de cálculo? Sim. Por quê? A cirurgia bariátrica, bem como algumas doenças desabsortivas, elas podem causar um aumento do oxalato intestinal. E esse oxalato intestinal, quando ele cai na circulação, ele pode causar, ele pode aumentar o risco de cálculos por oxalato. A gente vê com bastante frequência pacientes pós-cirurgia bariátrica, gastropastia redutora, no consultório, no pronto-socorro, com cálculos renais. É muito frequente. Isadora, você falou que as doenças renais normalmente são silenciosas, no começo, não causa sintoma algum. Então, como é que a gente faz para conseguir identificar se tem alguma doença renal começando ou não? Ah, inclusive a Sociedade Brasileira de Nefrologia, esse ano, falou muito disso na campanha do Dia Mundial do RIM. Como a doença, ela, às vezes, avança e o paciente não tem sintoma, a gente tem orientado que os pacientes, pelo menos uma vez por ano, façam o exame de creatinina, que é uma dosagem no sangue, um exame simples, barato. Tem no curso de saúde, tem no SUS gratuitamente. E é um exame muito fácil de fazer, muito fácil de interpretar. E também faz o exame de urina, né? No exame de urina, a gente pode detectar alguma alteração, como, por exemplo, presença de sangue na urina, presença de proteínas na urina, que já seriam marcadores de algum problema, de que algo está errado com os rins. Outro exame que a gente também costuma pedir é o exame de imagem. Um exame simples, como, por exemplo, uma ecografia, que é um exame também muito fácil em dolor de a gente fazer. E aí a gente consegue identificar, primeiro, se o paciente tem os dois rins, segundo, se ele tem algum outro fator de risco, uma assimetria renal, algum outro indício de algum problema renal. Esse basta fazer uma vez, estiver tudo bem, a gente segue dosando só a creatinina anualmente e o exame de urina anualmente. E a ecografia também vai servir para identificar se o paciente tem um cálculo, uma pedra, se tem um tumor que está começando. E com isso você consegue encaminhar para o urologista e fazer o tratamento. Com certeza. Você falou creatinina. Tem alguma coisa a ver com creatinina que os malhadores usam ou não? A creatinina, é bom explicar, né? A creatinina é produzida no nosso corpo. Ela é um produto do nosso metabolismo, principalmente muscular. Então, a gente produz no nosso corpo, o rim, filtra e joga fora. Quando o rim não está filtrando bem, a creatinina começa a aumentar no sangue. Então, é um sinal indireto de que a filtração renal está alterada. Então, a creatinina serve para a gente estimar a taxa de filtração do rim. O quanto que esse rim está filtrando, funcionando bem. Agora, muitas pessoas hoje em dia estão usando suplementos que contêm creatina. E esses suplementos podem afetar o resultado do exame. Então, é muito frequente hoje em dia a gente receber paciente encaminhado, porque veio com aumento da creatinina e, na verdade, é uma falsa alteração por conta do uso do suplemento. Então, isso é importante também a gente perguntar se o paciente está fazendo uso, né? Antes que a gente parta para alguma outra coisa mais invasiva. É porque é muito frequente no consultório do Uro eles perguntarem isso para a gente. Se, por exemplo, o uso do whey protein vai alterar a função renal, vai causar algum problema renal. Nos pacientes, em geral, saudável, jovem, isso interfere em alguma questão na função renal? Não. Nos pacientes saudáveis, sem nenhum problema renal, pode usar tanto a creatina quanto o whey protein. Agora, se já tem alguma disfunção renal, é bom que procure o especialista, o urologista, o nefrologista, para que seja orientado. Bom, então, acho que o principal que fica aqui da nossa conversa é que as doenças renais não causam sintomas, elas são silenciosas ao longo do seu curso, só vão causar sintomas quando estão em estágio muito avançado. E que uma das principais causas de doença renal e de perda do rim por conta de cirurgia é o cálculo renal. O cálculo renal pode ser assintomático e, nesse ponto, o nefrologista tem papel crucial na prevenção e na interrupção do desenvolvimento desse cálculo. E quando ele é sintomático, quando está muito grande, o urologista aí começa a atuar, assim, fazendo um tratamento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica, para poder retirar esse cálculo. Isadora, fala para a gente aqui, para a gente finalizar, dicas para os pacientes, para eles terem uma boa saúde renal. Certo. Então, é muito importante cuidar dos fatores de risco, né? As principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo são a hipertensão e o diabetes. Então, tudo que você puder fazer para evitar o desenvolvimento dessas doenças é importante. Então, evitar a obesidade, fazer atividade física, beber bastante líquido e, anualmente, você fazer um check-up avaliando a sua creatinina e fazendo o seu exame de urina para ver se está tudo bem com a saúde dos seus rins. Mas, principalmente, tratar os fatores de risco. Prevenir e tratar os fatores de risco. Ótimo. Obrigado. De nada.